Opa, e aí? Hoje a gente vai ver pessoas que webbem namoram. A carinha dele! Eu acho que você tem um amigo que webbem namora, ou você mesmo já webbem namorou, e sabe como isso é uma des***. Começando pela zoação, né? Porque quem webbem namora é zoado pela população inteira. É chamado de gado, é chamado de boi, fala que se a internet caiu, namoro acaba. E tem várias outras piadas aí pra zoar quem webbem namora. E se você zoa o seu amigo porque ele webbem namora, parabéns, cara. Você merece um tropeu. Tá fazendo certo, quem webbem namora merece se fudir. Segundo é que quem webbem namora só faz coisa estranha. E quando eu falo coisa estranha, é coisa estranha mesmo. É aquela coisa que você olha e se pergunta. Pô, não, por que a humanidade existe ainda? Os dinossauros que era bem mais fodão que a gente morreram pra um pedacinho de pedra. E a humanidade só faz bosta o tempo inteiro e não é extinta. Bom, eu acho que já deu pra entender o vídeo de hoje, né? Então já vai se preparando aí porque o conteúdo de hoje é forte. Pra você ter uma ideia, só pelo comecinho dos vídeos que eu salvei pra reagir, eu já perdi duas veias na cabeça. Você já pensou em assistir seus animes, séries, filmes favoritos ou até mesmo o jogo do seu time de coração? Sem aqueles anúncios chatos em sites duvidosos que só de você olhar você já pega 200 vídeos diferentes. Bom, a UniTV é um aplicativo em qual você pode assistir tudo isso de forma segura. Sem falar que eles têm mais de 280 mil conteúdo diferente. Sério, isso é muita coisa. Lá você pode terminar seu anime favorito ou até mesmo relembrar daquela luta épica do Rock Lee vs Gaara. Se você quer ter acesso a tudo isso, não perca seu tempo e acesse o primeiro link da descrição. Ah, e a UniTV está disponível para celulares e TVs. Então já corre na descrição e baixa aí. Agora bora continuar o vídeo. Se você não sabe o que é a web da Moro, que eu acho bem difícil você não saber, é basicamente um relacionamento só que virtual. Um relacionamento pela internet. Gêmeo meu nome, geme. Falando do... Ai, tu... Então você, chamado João, que tem 18 anos e mora em São Paulo. Se relaciona com uma menina que na verdade é um cara de 55 anos e mora a 1 ano luz de você. E detalhe, todo dia você paga lanche pra ele. É basicamente isso daí. Isso daí que é web namoro. Ai ao invés da pessoa deixar isso em privado, né? Porque todo mundo sabe como as pessoas tratam quem web namora. Ai a pessoa já sabendo disso vai lá e faz o que? Faz uma publicação falando que ela está web namorando. Todo mundo tem que saber que ela web namora. Ai não passa nem uma semana e ela está lá fazendo outra publicação falando que o web namoro dela acabou. Nossa, me deixa não, por favor. Agora o que me deixa puto de verdade são web casais em caos de jogos online. Sério, cara. Essa daqui é a pior situação que você vai passar na sua vida inteira. Eu quero que você seja meu cachorrinho. Você quer que eu seja seu cachorrinho? Sim. Au, au. Você quer que eu seja seu cachorrinho? Vai de novo. Au, au. Imagina você aí jogando seu jogo de tiro favorito. O famoso Free Fire. Aí do nada entra um web casal no seu squad. E começa a falar desse jeito aí. Igual dois retardados. O que você faria nessa situação? Eu mesmo ligaria a caldo jogo e mandaria eles tomarem no... Calma aí, paisão. Você trabalha oito horas por dia e só tem a noite pra jogar. E quando entra na partida cai com web casal desgraçado. É muito sofrimento pra uma pessoa só, cara. Foi só eu me estressar que começou a desandar. Toma calmante. Não, meu calmante é você. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele falou que eu sou o calmante da vida dele. Eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Gozar. Ah, pelo amor de Deus. Vai arrumar um trabalho. Agora, outro jogo que está cheio de web casais é o Roblox. Tem que ter Roblox no meio, né? Se a coisa é estranha, tem que ter Roblox. Indo para a praia. Ele guardando as malas. Guardando a mala. A mala simplesmente evaporando da mão do boneco. Que jogo realista? O que é GTA 6 perto de Roblox? Roberto. Chegamos lá e ele beijou a barriguinha. Ainda bem que eu escolhi ele como pai do meu menino. Ainda bem que você escolheu ele. Porque se fosse eu, eu já teria me matado. Tomando sol até que ele guarda as malas na cabana. Nossa, cara. Mas que barriga feia da p... Se pintar a boneca de verde vai parecer um caroço de abacar. Prontinho para dormir. Ele beijando a barriguinha novamente amo muito. Tchau, gente. Nossa, cara. Ainda bem que acabou esse vídeo. Eu não estava mais aguentando. Esse daqui foi o vídeo mais bizarro que eu vi essa semana. Eu nem vou falar nada. Eu só quero esquecer que eu assisti esse vídeo. Ai, que gostoso. Uh, não para não. Aí você pode até pensar que a maioria desses web casais do Roblox são só crianças. Só que você para de acreditar nisso quando você vê esse perfil aqui. Nome. Minha mulher não gosta que eu fale. Idade. Minha mulher sabe. Comida favorita. Minha mulher. Não me adiciona, senão ela biga comigo. Obrigado por ler. Tá bom, pintudão. Ninguém vai te adicionar, não. Pode ficar tranquilo. Sua mulher não vai bigar com você hoje, não, tá? Pode ficar tranquilo, ô pintudão. Meu namoradinho do Roblox finalmente veio me ver de novo. Esse daqui é o primeiro web namoro no Roblox que eu vejo que dá certo. Nossa, eu fiquei até com inveja agora. Os dois Robloxianos ali se amando e eu aqui sem ninguém. Ah não, eu vou arrumar uma namorada no Roblox que se foda. Eu achei um vídeo no TikTok de uma pessoa que está procurando um web namoro pra ela. E o mais engraçado desse vídeo são as pessoas nos comentários querendo um web namoro também. E sério, cara, tem mais de mil comentários nessa turn. Algum menino fiel? Eu. Eu tentei. Algum menino? Eu. Foto no PV. Pode ser eu, gata? Eu. Eu. Bora. Ainda tá solteira, linda? Só pra falar, sou muito ciumento. Eu preciso ouvir música do Blackpink. E aí, alguma menina? Disse o cara com a foto do Capitão Pátria no perfil. Alguma menina ciumenta? O que eu mais vi nos comentários desse vídeo são garotos querendo meninas ciumentas. É sério, cara. Tinha muito, muito comentários como esse. É bizarro? Sim, mas cada um tem seu gosto, né? O cara gosta de menina ciumenta porque ainda ele não levou uma faca. Acabou no peito e apareceu no Cidade Alerta. Agora uma coisa que me deixa feliz são webnamorados terminando. Fim de webnamoro. É a melhor coisa pra se ver na internet, cara. Isso daqui é entretenimento puro. O cara atacou o celular na parede e foda. O mais engraçado são as mensagens que ele mandou pra ela. Não me deixa, por favor. Bom dia, meu amor. Mimiu bem? Ah, tá explicado porque ela terminou com ele. O cara escreve mimiu. Não, sério. Se você escreve mimiu, você merece apanhar na rua. Oi, gente. Só pra avisar que quebrei meu antigo celular porque meu webnamorado terminou comigo. E agora eu tô usando o Pocket. Ai, que gostoso. Não, a pessoa quebrar o celular por causa de webnamoro já é demais. Provavelmente não foi nem ela que comprou o celular. Foi a mãe ou o pai dela que trabalhou um mês pra comprar o celular da mina e ela quebrar por causa de webnamorado. Não, não. Eu não consigo acreditar que existam pessoas assim. Tá bom? Eu acho que já tá bom de assistir essas pessoas passando vergonha na internet. Eu tô quase passando mal aqui na minha cadeira. Eu tô quase coringando. E se você ficou até o final, você realmente é corajoso. Você merece uma medalha. Provavelmente você perdeu três veias da cabeça, mas tudo bem. Você chegou até o final. E aproveitando que você chegou até aqui, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Ah, e comenta qualquer coisa aí embaixo só pro YouTube divulgar esse vídeo pra mais pessoas. É sério, isso ajuda muito. E se você webnamora, faça vídeo chamada com sua namorada. Pra ter a certeza que ela não é um velho de 70 anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí